Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Câmara Entrevista, que hoje está um pouquinho diferente. Nós estamos aqui na Hábitos com o doutor em Arqueologia, Everson Fogolari. Boa noite, Everson. Boa noite. Everson, o que é a Hábitos? A Hábitos é uma empresa de assessoria e consultoria que começou suas atividades em 2004 com o intuito de fazer uma atividade na área de arqueologia decorrente das exigências da legislação ambiental. Há Hábitos, na verdade, está desde 2004 trabalhando em diversos estados do país, atuando junto ao licenciamento ambiental e especificamente trabalhando com a questão do patrimônio cultural. E o que consiste o patrimônio cultural? Bom, o patrimônio cultural, na verdade, ele é definido como diversos campos. Tem o patrimônio cultural material, que é o construído, que é o representado. E esse patrimônio se dá pela parte de arqueologia, com os materiais das comunidades pretéritas, diríamos assim, os índios, e o patrimônio construído. Também trabalha com o patrimônio imaterial, que é os elementos culturais, especialmente música, cantos, danças, que hoje é protegido. Bom, nesses aspectos do patrimônio existente, hoje nós estamos vinculados e a legislação contempla isso. Por exemplo, o artigo 216 da Constituição reza que todas as atividades na sociedade devem preservar a questão do patrimônio. E especificamente, os aspectos da arqueologia, que é hoje o principal foco no qual a gente trabalha. Vocês também participam um pouco da questão do patrimônio histórico de Erestim, né? Como é que funciona essa questão da Hábitos com o patrimônio histórico de Erestim? Hoje nós estamos observando, tendo uma atividade de assessoria e consultoria, que as pessoas na comunidade estão preocupadas com o desenvolvimento, mas não estão agregando esse desenvolvimento com a questão da conservação. Erestim é uma cidade próspera, é uma cidade inteligente, a prova está na sua própria construção, mas a gente está vendo que, de certa forma, o patrimônio cultural construído, especialmente os prédios, eles não estão sendo valorizados ou não estão sendo preservados. Por isso, a gente está, na medida do possível, conversando com as pessoas para que isso volte a ser retomado e a preservado. Quer dizer, é possível fazer desenvolvimento com preservação, é possível. A gente tem vários exemplos de prédios onde se conservou a fachada e se fez a parte moderna desses prédios, preservando a história, porque a história, quem conhece a história vai saber que a busca pelo futuro, ela não é de graça. Teve alguém que percorreu isso, que começou essas atividades. E sobre a questão de arqueologia, Everson, como começou aqui em Erestim essa questão? Bom, isso foi fruto do meu doutorado, meu doutorado na USP, foi fruto de uma das minhas atividades na universidade, na URI, Campus de Erestim. E, em decorrência disso, a gente foi ampliando e foi sendo procurado por empresas, instituições públicas, universidades do Brasil, para realizar as atividades de arqueologia. Por quê? Porque a arqueologia está vinculada ao licenciamento ambiental, quer dizer, todo empreendimento que poderá gerar impacto ao meio ambiente, ele deve trabalhar, ele deve avaliar se existe potencial arqueológico naquele local. Hoje, a gente está atuando, como havia mencionado, em diversos estados, especialmente em grandes empreendimentos, hidroelétricas, linhas de transmissão, etc. E aí o potencial arqueológico é muito grande. Por quê? Porque a arqueologia, isto é, a arqueologia, ela se sustenta em cima da materialidade, isto é, eu vou explicar de forma bem didática. A gente volta ao passado, pela arqueologia, analisando os objetos. Então, o que interessa à arqueologia é procurar objetos que identifiquem isso. Então, digamos, material cerâmico, pontas de flecha, que esses resquícios ficam na beira dos rios, especialmente por que na beira dos rios? Porque era a forma de sustentação dessas comunidades pretéritas. Isto é, essas comunidades buscavam a sua manutenção e a sua sustentação em cima desse viés. E aí a gente tem fases que a arqueologia atua no licenciamento ambiental. A primeira fase é a fase do diagnóstico, onde vai constar se existe um potencial... Isso que eu ia te perguntar, como é que vocês fazem para encontrar esses objetos, que eu acho que é uma coisa que poucas pessoas entendem, poucas pessoas sabem. Isso. O que a gente procede? A gente faz primeiro um diagnóstico, isto é, a busca de dados secundários. Se já houve pesquisas naquela região onde a gente está trabalhando. Em segundo momento, a gente faz o que a gente chama de levantamento prospectivo. Isto é, aonde a gente busca autorização do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por quê? Porque o patrimônio arqueológico é um bem da União. E a gente busca essa autorização. Com essa autorização, a gente faz um trabalho de prospecção. O que é a prospecção? É a sondagem, a avaliação da área e o percorrimento da área, para justamente identificar esse material. Toda a nossa equipe é treinada para identificar esse tipo de material. Então, ao percorrer a beira de um rio, a gente consegue identificar facilmente o que é uma ponta de flecha, o que é um machadinho e o que é uma cerebra. Para retirar esse material da terra, deve ter toda uma técnica, acho, né? Exatamente. A arqueologia, por ser uma ciência, ela tem um procedimento científico. Esse procedimento científico, ele se dá desde o momento da catalogação da área, do registro da área, da busca das coordenadas, do quadriculamento. Então, o que a gente procede? Ao identificar esse sítio, a gente faz todo um foco de registro de guarda. Por quê? Porque ao coletar e retirar esse material, esse material deverá ser encaminhado para instituições, ou universidades, institutos, e que ficará à disposição da sociedade. Mas esse processo, acho que é um processo muito longo, né? Desde encontrar os materiais até retirar, que é um material muito delicado também, né? Isso, as pesquisas, elas se estendem. Depende da envergadura e depende da quantidade de sítios. Por quê? Porque a gente considera sítio arqueológico uma pequena unidade. Isto é, onde está a maior concentração desse material. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma comunidade pretérita, uma comunidade que há dois mil anos atrás ocupou a beira de um rio. Essa comunidade teve ali a sua produção, a sua caça e a sua pesca. O local de moradia dificilmente era próximo aos rios. A distância variava entre dois mil e três mil metros. Mas a busca da água e dos alimentos teria e teve atividade num território muito maior. Então, as mulheres, por exemplo, confeccionavam cerâmicas. Isto é, as vasilhames que depositavam a água, que depositavam os materiais. E, em determinadas circunstâncias, serviam até de urnas. Isto é, o corpo primeiro era enterrado na terra, depois a ossada era transferida para essa urna, porque essa urna representava um lugar nobre. Porque era um lugar de compartilhamento. E o material de ponta de flecha, o material lítico, que é aquele que acompanha o índio... Eram feitos pelos homens, cerâmica pela mulher e as... Exatamente isso. Há essa distinção clara. Especialmente porque a cerâmica, ela depende de uma coordenação motora, especialmente as cerâmicas pintadas. E aí é que a gente vai notar nessa pesquisa um avanço. Por quê? A gente vai notar grupos com desenvolvimento de materiais mais rústicos e grupos com desenvolvimento de material mais aperfeiçoado. Por exemplo, os guaranis tinham um aperfeiçoamento muito maior, especialmente na confecção dessa cerâmica, quanto na pintura, utilizando desenhos abstratos para nortear e representar esta cerâmica. Então, a gente percebe que há uma contextualização de ocupação desse espaço. E isso é um trabalho que a gente faz. Depois de fazer toda a coleta desse material, esse material vem para o laboratório. Como vocês poderão observar no laboratório da Habitus. O material todo, ele é catalogado, ele é registrado e se gera toda uma contextualização e exaustivos relatórios para demonstrar o nível de ocupação daquele período. A gente pode chegar a momentos em que nós vamos ter uma datação de 500 anos, de mil anos, de 2 mil anos. E aí, você tinha comentado comigo antes que a partir desse material, vocês conseguem descobrir quantos anos nós temos que levar até os Estados Unidos? É, hoje o maior foco de análise desse material está nos Estados Unidos, que utiliza a questão do carbono 14, que é uma avaliação, que é uma técnica, onde identifica os anos que tem esse material localizado. É claro que hoje o Brasil também está começando a fazer isso, mas gradativamente. Até porque a arqueologia tomou foco no Brasil a partir do momento em que passou a ser constantemente exigida. Apesar de a sua lei de preservação ser uma lei ainda dos períodos da própria ditadura. Então, o que a gente pode observar? A arqueologia hoje ganha um espaço. Mas ela ganha um espaço não só para cumprir a legislação, mas também como a demonstração de que esse território e determinadas localidades, elas passaram e foram ocupadas por grupos que nos antecederam. Então, isso é uma valorização do que a gente chama de patrimônio cultural. Porque a partir da arqueologia a gente consegue descobrir a história de como começou até hoje, né? Tipo, conseguir descobrir a partir de um simples material quantos anos existe, como é que era feito. Um exemplo bem prático, para demonstrar que a nossa região não está distante dessa situação, o Rio Uruguai é um grande potencial de ocupação pretérica. Isto é, era um grande local de ocupação dos índios. Acredita-se que em determinados períodos houve mais de 7 mil índios ocupando essa região do Alto Uruguai. E principalmente do Rio Uruguai. Basicamente, alguns empreendimentos que precisaram de licenciamento ambiental, como a hidroelétrica de Itá e a hidroelétrica de Machadinho, elas fizeram esse levantamento arqueológico. No caso que gerou todo esse material, por exemplo, Itá nós temos aqui na nossa região, que hoje está depositado na URI Campos de Erechim, no laboratório da universidade, nós temos hoje em torno de 185 mil fragmentos cerâmicos e líticos e pontas de flecha, né? Estão sob guarda na universidade. Então, é um potencial de pesquisa que justamente demonstra que antes do processo de colonização nessa região, havia uma ocupação pretérita e essa ocupação era decorrente de grupos que viam o potencial de exploração e de se manter vivo, que é principalmente a caça, como caçador-coletor, e principalmente a pesca também. É, professor, uma dúvida minha agora. Já acharam algum fragmento aqui em Erechim? Especificamente em Erechim, não. Por quê? Porque Erechim ocupa uma posição alta e distante. A maior proximidade que se dá é o Vale do Dourado. Mas mesmo assim, no Vale do Dourado, o que a gente pode observar? Que o Vale do Dourado tem uma situação peculiar, é muito difícil de buscar, buscar nos períodos pretéritos, os alimentos e a água. Então, o que acontece? Erechim encontra-se num ponto estratégico. Agora, em momento algum, a gente pode descartar que materiais poderão vir a surgir. Por isso, é que a gente tem que ficar atento a isso e especificamente ter preocupação com a questão da valorização desse patrimônio. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Se você encontrou ou perdeu documentos, procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores. Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação. O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã ao meio-dia, e das uma e meia às cinco e meia da tarde. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erestinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim. Sempre atuante e presente na sua vida. Nós estamos no coração do Poder Legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos, moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista aqui na Hábitos com o doutor em Arqueologia Everson Fogolari. Everson, nós estávamos comentando qual é a relação da arqueologia com as tribos indígenas atuais. A relação da arqueologia com as tribos indígenas atuais ela é pequena. Por quê? Porque a arqueologia, ela busca, como já especificado anteriormente, ela busca os vestígios materiais das comunidades pretéritos. E as comunidades indígenas atuais ficam sobre a tutela e a responsabilidade da FUNAI. Isto é, na FUNAI, a gente vai encontrar o trabalho dos antropólogos que vão justamente trabalhar com essas pessoas, com essas comunidades, do ponto de vista do componente vivo. A arqueologia trabalha mais com os materiais físicos. Então, isto é, com os resquícios que ficaram. A arqueologia somente entra junto nas comunidades indígenas atuais quando é chamada a fazer alguma avaliação diária ou fazer algum laudo técnico para justamente demonstrar a materialidade da ocupação daquele local. É apenas nesse sentido. Até porque ela não tem interferência sobre isso. Nós estamos fazendo um trabalho de educação patrimonial que vai trabalhar com essa parte de arqueologia no norte do Paraná com oito comunidades indígenas que tem lá. Quer dizer, a nossa equipe técnica está entrando nas comunidades indígenas para trabalhar todo o conceito de arqueologia e todo o conceito desse material que eles poderão visualizar no seu dia a dia, mas que hoje não são mais fabricados. Por exemplo, um vasilhame cerâmico hoje não é mais fabricado como era fabricado há 300, 800, mil anos atrás. Então, ele tem outra modalidade. Então, hoje, até porque, mesmo nas comunidades indígenas atuais, em função da ocupação europeia, vasilhames, por exemplo, uma panela que antes era feita de barro, agora é uma panela feita da sociedade atual, de metal, de inox, de outra situação. Então, os índios atuais não têm a prática de exercício dessa cerâmica que era feita nos tempos pretéritos. Então, essa relação que a gente vai estar passando, por exemplo, para esse grupo é toda uma relação de educação patrimonial. Quer dizer, é eles entenderem que aquela comunidade que está viva hoje teve a sua raiz naqueles antepassados e aqueles antepassados produziam determinados instrumentos e determinados materiais. E esses materiais que vêm para o laboratório, depois de eles passarem por todo o processo, para onde que eles vão? Eles, geralmente, vão para instituições que dão o endosso institucional. Isso é que vão ficar responsáveis. Geralmente, são universidades, institutos de pesquisa. Por quê? Museus. Porque esse material, ele deverá ser objeto de preservação e de análise, de conservação e também de extroversão. Quer dizer, então, eu vou montar um museu aonde eu vou colocar nesse museu uma grande quantidade de cerâmicas ou uma grande quantidade de material lítico, pontas de flecha, aonde ficará exposto para demonstrar. Como vocês... Para estudo, no caso. Para estudo e para a sociedade enxergar que aquilo ali é uma materialidade e que teve um trabalho muito sério em cima daquilo. Tanto cientificamente, que a gente faz hoje, e para justamente demonstrar que as sociedades pretéritas que viviam naquele local buscavam a sua instrumentalidade para manter-se vivo. Então, essa valorização. Hoje, o museu é um instrumento que a gente precisa trabalhar. Aliás, a gente, em nossos trabalhos e nas atividades de educação patrimonial, tem reforçado isso. Quer dizer, muitas pessoas saem daqui, se dirigem à Europa, visitam os museus, pagam para visitar os museus, para ver a instrumentalidade e a materialidade daquilo que existe lá na sociedade europeia. Mas a gente tem muito material hoje para ser analisado aqui, para visualizar aqui. Então, nós precisamos criar a cultura de valorização dos museus, a cultura de valorização dessa materialidade que vem dos nossos antepassados. não só no processo de colonização com a vinda dos europeus, mas também com essas comunidades pretéritas. E, Eberson, esses livros aqui que você tem, explica um pouquinho sobre eles, para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre arqueologia, entenderem um livro, esse aqui, por exemplo, acho que é para educação mesmo, para as pessoas saberem o que é. Por exemplo, essa é uma cartilha elaborada pela Habitus para exercer a prática de educação patrimonial. em todos os projetos é utilizada essa cartilha. Onde a gente trabalha com essa cartilha, atividades lúdicas, isto é, vai dando o conceito de arqueologia, o que é e qual a atuação e de uma forma dinâmica, de uma forma que a criança possa brincar e reconhecer. Por quê? Porque o que que a gente percebe? Que a arqueologia hoje, e a preservação do patrimônio cultural, ela vai se dar nas gerações que tem maior aceitação, que é através do processo educacional. Então, essas novas gerações que tem o conceito trabalhado, que entende o conceito de uma forma melhor, vão preservar o seu presente hoje para entender melhor o seu futuro amanhã e, obviamente, entendendo o seu passado. Então, essa relação, ela é muito importante para a questão. Em decorrência disso, da produção desse material, em 2007, a Habitus abriu uma editora agregada às suas atividades, que é a Hablis, que hoje está com mais de 35 títulos. Desses 35 títulos, a gente tem basicamente 30 que se voltam para a questão técnica. Essa parte de produção científica da Habitus gerou termos de cooperação técnica com várias instituições privadas, com instituições públicas, universidades, institutos, e também estamos fazendo isso com a comunidade internacional. O Instituto Politécnico, por exemplo, de Tomar, em Portugal, é o nosso parceiro. Inclusive, hoje a gente está com um de nossos técnicos, realizando um mestrado nesse Instituto Politécnico de Tomar. Isso que eu ia comentar com você agora, além da parceria com outros lugares do Brasil, você tem parceria com arqueólogos de Portugal, né? Exatamente. Hoje, de uma forma mais direta, nós estamos com essa parceria com o Instituto Politécnico de Tomar, em Portugal. E ele, nessas parcerias, tem demonstrado um grande interesse pela arqueologia brasileira, como tem proporcionado à nossa equipe e a Hábitos e Arqueologia Brasileira, entender a arqueologia europeia, que há uma diferença significativa até por a ocupação desses espaços. Nós vamos encontrar a arqueologia europeia, por exemplo, com 20 mil anos, né? E nós vamos encontrar a arqueologia brasileira com datações no máximo de 11 mil anos, com a possibilidade de datações de 11 mil anos. Então, a ampliação dessas pesquisas vai justamente favorecer compreender se acima desses 11 mil anos estava sendo ocupado esse território. Então, é uma parceria interessante, porque a gente, a troca de experiência possibilita o entendimento e a compreensão de que hoje, além de o mundo estar globalizado nos aspectos tecnológicos e de mídia, etc., o mundo também está globalizado hoje na questão da preservação e na questão da valorização do passado. Everson, você tinha comentado que a arqueologia faz parte do meio ambiente. Sobre o licenciamento ambiental, onde que a arqueologia entra? Bom, na resolução CONAMA de 01 de 86, lá, a resolução CONAMA que regula essa questão do licenciamento ambiental, é muito clara que o licenciamento ambiental deve ser feito sobre o aspecto do meio físico, do meio biótico e do meio socioeconômico. A arqueologia entra no meio socioeconômico, isto é, vai trabalhar todo o aspecto da socioeconomia, exatamente por trabalhar com essa materialidade que vem do ser humano e, obviamente, se ela está envolvida nessa questão da legislação CONAMA, é necessário que a arqueologia seja feita. A grande polêmica que circula é quando se faz arqueologia no licenciamento ambiental, para que tipo de empreendimento necessita-se fazer arqueologia? E aí vem um grande questionamento. Bom, para pequenos empreendimentos eu preciso fazer licenciamento ambiental arqueológico? Sim, você precisa fazer, a legislação é clara. você precisa fazer licenciamento ambiental para médios empreendimentos sim, a legislação é clara. Para grandes empreendimentos notoriamente já é clara porque vem agregada aos estudos de impacto ambiental. E como é a aceitação disso? No caso dos pequenos empreendimentos ainda há uma falta de cultura, quer dizer, a parte arqueológica ela passa a assumir uma responsabilidade o tanto quanto se tem de um engenheiro, de um geólogo, de um biólogo que vai dar um parecer sobre aquela área. A arqueologia precisa justamente ser valorizada e ser obedecida do ponto de vista legal, quer dizer, fazer o trabalho arqueológico está lá. Obviamente em que o arqueólogo vai utilizar a sensibilidade para entender esse contexto. E nem todos os empreendimentos que você vai analisar de pequeno de médio porte terá material arqueológico, mas há necessidade sim de fazer esse laudo arqueológico. Por isso existe a questão do material que se chama o diagnóstico arqueológico. Então, o diagnóstico justamente vai detectar. Eu dou um exemplo bem prático, a gente está fazendo por recomendação da FEPAM no Rio Grande do Sul, especificamente aqui em Erechim, a gente já fez vários diagnósticos arqueológicos em loteamentos que estão sendo realizados. Então, há necessidade de fazer isso. Obviamente que quando se está na legislação compete à sociedade cobrar essas informações, mas também compete às organizações públicas que têm responsabilidade para isso. Cobrar. Cobrar. Isto é, Secretaria de Meio Ambiente, Municipal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, quer dizer, a legislação é muito clara, é necessário se fazer e se ter esse laudo. Bom, quanto à questão da relevância disso, é uma discussão que precisa ser avaliada e que demandaria uma análise muito aprofundada. O fato é que, graças à legislação ambiental, não só os aspectos da arqueologia, mas outros aspectos estão sendo preservados. Por quê? Porque a arqueologia não pode travar o processo como nenhuma outra área trava o processo de desenvolvimento econômico. Mas é necessário que a legislação seja obedecida. Por quê? Porque assim nós vamos garantir que o patrimônio, seja ele cultural e seja ele histórico, seja preservado para gerações futuras. Me preocupa muito e aí vem uma questão em relação à nossa sociedade arexinense. Precisamos preservar a grande quantidade de patrimônio cultural existente que é a Ardeco. A fachada de determinados prédios estão sendo destruídas em nome de um desenvolvimento que muitas vezes pode ser conciliado. Quer dizer, eu posso desenvolver economicamente sem destruir aquilo que gerações passadas com muito suor, sangue e lágrima construíram. Everson, muito obrigada pela sua participação no Câmara Entrevista. Obrigado, eu agradeço e estamos à disposição para outros momentos. Suas dúvidas ou sugestões você pode mandar para o nosso e-mail tvcâmara arroba camaradexin.rs.gov.br Obrigada e uma boa noite.